Feira de volta às aulas na Rede Municipal de Ensino Itajaí e amanhã, durante hoje, amanhã, foi bem movimentada nas escolas, afinal, é dia de voltar à rotina? Tem reportagem. Itajaí, 6 de fevereiro de 2024. Para muitos, só mais um dia normal no calendário. Mas para os quase 40 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, hoje é um dia importante. Dia de voltar às aulas, de rever os amigos e os professores. Difícil controlar a ansiedade que antecede tantos reencontros. A Kêmely pulou cedo da cama para se arrumar e ir para a escola. Ela estava empolgada. Estou esperando muito bom para falar de novo com meus amigos. Muito bem. E a mamãe, como é que muitos preparativos em casa, controlar a ansiedade dos filhos, como é que é? Correria, bastante correria. Deixa a criança na escola, para ela trabalhar, deixa a criança na babá e volta de novo. É o ano começando. Os alunos mais pequenos chegaram acompanhados dos pais. Antes de se despedir, aquele beijo para desejar boa aula. O Otávio já está no terceiro ano, então a gente já vai aprendendo um pouco, mas ainda é difícil, assim, é apertadinho. O Otávio é muito bem acolhido aqui no Aníbal César. O Otávio, ele é autista, mas ele consegue se organizar bem certinho, então dá para confiar e deixar ele sozinho para a fila. Para os alunos maiores, poder reencontrar os amigos depois das férias é um incentivo a mais nessa volta às aulas. Muito bom. Estava muito ansioso esperando esse momento. O que você estava esperando mais, assim, para encontrar aqui na escola? Meus amigos. É, vocês são colegas já? Estavam esperando para se reencontrar? Sim. Como é que vai ser esse ano? A parceria dos amigos? Me conta. Muito bom. Estava um pouco ansiosa. De manhã eu estava com preguiça de acordar, mas aí depois pensei e quis vir para a aula. Sabia que ia encontrar as amigas? É. Quais são as expectativas para esse ano que está começando agora? São boas? Eu espero. Nesse primeiro dia de aula, os cadernos ainda estão em branco, mas em breve eles serão preenchidos com muito conhecimento. Assim como os cadernos, esse início de ano letivo também é uma possibilidade de começar tudo de novo, do zero, de dar forma aos sonhos infantis que começam a ser escritos aqui na escola. Oportunidades que se repetem nas 118 unidades de ensino do município de Itajaí, que atendem desde a educação infantil até o ensino fundamental. Para atender essa galerinha toda, vários investimentos estão sendo feitos. Ainda nas primeiras semanas de aula, devem começar a ser entregues os materiais escolares. São mais de 600 mil itens que já estão no almoxarifado e devem ser enviados às escolas. Tudo conforme a faixa escolar de cada um dos estudantes. O investimento é de 2 milhões e meio de reais. Já os uniformes escolares estão em fase de licitação. Além disso, nove escolas municipais estão recebendo melhorias na infraestrutura. Os pais que ainda precisam fazer matrículas e transferências, devem se dirigir até o local onde o aluno vai estudar em 2024. A nossa comunidade é muito bem-vinda em todas as nossas unidades de ensino. E o pai, a mãe ou o responsável que ainda não realizou a matrícula, hoje é o primeiro dia efetivo de aula. Ontem os nossos profissionais estavam em formação na nossa universidade, mas hoje efetivamente todos os profissionais estão na escola. Então nós clamamos a esses pais que se dirijam para as secretarias das unidades de ensino ou mesmo para a secretaria de educação para nós observarmos a matrícula e para que essa criança comece a estudar o mais rápido possível. Agora que o pontapé inicial foi dado, é esperar que o ano letivo seja de muito aprendizado. E os pais também são protagonistas nessa história. Nós gostaríamos que toda a nossa comunidade escolar, que os pais ficassem atentos, as crianças indo todos os dias para a unidade, para não estar faltando, para acompanhar o estudo dos nossos filhos. Essa parceria da família com a escola é extremamente importante. É salutar para nós profissionais de educação, mas essencialmente para o desenvolvimento da criança. É isso aí!